O sucesso na vida está em ser aquilo que você deseja ser. Você pode transformar-se naquilo que deseja, somente empregando coisas, o que você pode ter livremente quando você se torna rico o bastante para comprá-las. Compreender a ciência para ficar rico é, consequentemente, o mais essencial de todos os conhecimentos. Não há nada de errado em desejar ser rico. O desejo de riqueza é, na verdade, o desejo por uma vida mais produtiva, mais próspera, mais abundante. E esse desejo é louvável. A pessoa que não deseja viver com mais abundância é anormal. Assim como a pessoa que não deseja ter dinheiro bastante para comprar tudo o que quer, também o é. Existem três motivos para os quais nós vivemos. Nós vivemos para o corpo, vivemos para a mente e vivemos para a alma. Nenhum desses motivos é melhor ou mais sagrado do que o outro. Todos são igualmente desejáveis e nenhum dos três, corpo, mente ou alma, pode viver inteiramente se qualquer uma das outras partes for suprimida da vida e da plena expressão. Não é certo ou nobre viver somente para a alma e negar a mente ou o corpo. E é errado também viver para o intelecto e negar o corpo ou a alma. Nós todos estamos familiarizados com as indesejáveis consequências de viver para o corpo e negar a mente e a alma.